Olha a chegada de muito longe, a batida do Lucas. Na transmissão daqui a pouquinho, tá aí ó, 9 e meia, Novo Horizontino e Havaí. Ó o Chico Kim. Fez a abertura na esquerda, primeiro minuto, vem o Mirassol, escorregou ali do lance, cabeçada bonita, não entra! Fernandinho, Manoel, joga essa bola, deu certo, Negueba dentro da área, defendeu, olha o rebote! Boa jogada ali do Patrick Bray. Recebe Salatiel, faz o giro, e aí, vai daí Madruga! Trabalhando a bola, pisa, ajeita o Fernandinho, Biro. Cristiano enfiado dentro da área, dois em cima dele, era pancada, defendeu o Vitor! Robinho, bola fechada na primeira trave, o passo! O Lucas trabalhou bastante, hein, Nozete? O Lucas, né, foi uma válvula importante. Olha o passe, hein, Yuri, passe bonito, disparo de fora, pegou o Vitor. Foi um escape importante o Lucas pela esquerda, ele conseguiu acelerar algumas jogadas, mas ainda assim... Vamos lá, hein, quase 44, conseguiu entrar o Rodrigo Sã! Não tem resenha dentro da área, hein? Agora sim, a cobrança autorizada, olha o cobrança perigoso, Osmar! Gol do Botafogo! Gol do Botafogo! Osman de cabeça! Outra vez na bola parada! Outra vez no escanteio! Agora há pouco com o Tarek! Dessa vez lá dentro! Com Osman pelo alto, você vê de novo, cobrança do Robinho! Osman testando essa bola de frente pro Muralha! E aí E aí Obrigada.